Ah, mania de falar um negócio desse, né? Enfim, minha gente, isso só provou, na verdade, que o médico tava certo. Nessa, o médico tava certo. Tati Bronsley, daqui a pouco você vem apresentando o RF News. Deixa eu tentar adivinhar. Pera aí. La pelota de cristal. Vai ter aumento no quê? No preço do ovo. Ah, os ovos agora vão ficar mais caros. É, nós vamos mostrar uma matéria aí que fala sobre esse aumento. Ah, vai ficar ou já ficou? Em alguns lugares já houve o aumento. Ah, entendi. Você vê que é que nem a gente tava brincando, mas a gente tava falando, né? Provavelmente esse reflexo vão ser, serão sentidos mais nas redes de supermercado. Sim. O pessoal for lá nas gôndolas pra pegar os ovos, vai ficar um pouquinho mais caro lá, né? Vai. E isso é pior, né? Pra quem pratica esportes aí, que faz uma dieta, acaba apesando mais o bolso. Coitada da Graciane Barbosa, hein? Vai sofrer, coitada. Vai sofrer. Tô morrendo de dó da Graciane Barbosa. Bom jornal pra você. Obrigada, bom descanso. Mal acabado. Fique atento ao RF News. Daqui a pouquinho, hein? Tati Bronsley vem aí apresentando. Quem quer que você falou, Edipão? Põe aí, meu som. Sem alça. Mala sem alça. Mal acabado. Mal acabado. E concordo com as duas opções. Ponto final, lutar no ar, Campinas. Fiquem com Deus. Amanhã, você já sabe, cestou aqui na RF TV. Tchau. Entrou em vigor hoje um novo protocolo. Que agora farmacêuticos da Rede Municipal de Saúde de Campinas podem receitar medicamentos para pacientes com azia, tosse, dor de cabeça, febre. Mas essa medida só é válida para medicamentos que não precisam de prescrição médica. E você vai ver ainda aqui no RF News, presidente russo Vladimir Putin e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assinaram um acordo de proteção mútua caso um dos países sofra ataque. Essas e outras notícias agora no RF News. Olá, muito boa noite. A gente sabe que no Brasil junho é tempo de festas juninas. E o comércio também entra no clima. Sabendo disso, o PROCON de Campinas divulgou uma pesquisa de preços sobre os produtos juninos. Os vilões foram dois itens do setor de hortifruti. A batata doce rosada e o gengibre.